Eu não aguento, meu amor eu não entendo isso Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Cê tá tornando difícil pra mim Alô Romeu, essa aqui é Brasil né? Bora cantar pra ela? Meu amigo Marte, manda os brothers Essa é Brasil Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, não aguento Amor, eu não entendo isso Cê tá mudando, eu não aguento Meu coração não aguenta o dano Como eu me sinto, eu não aguento Amor, amor eu não aguento, meu amor eu não entendo isso Amor, eu não entendo isso Amor, eu não entendo, meu amor eu não entendo isso Cê tá mudando, meu coração não aguento Amor, eu não entendo, meu amor eu não entendo, meu amor eu não entendo isso Cê tá mudando, meu amor eu não entendo, meu amor eu não entendo, meu amor eu não entendo, meu amor eu não entendo isso Amor, eu não entendo, meu amor eu não entendo, meu amor eu não entendo, meu amor eu não entendo isso Obrigado.